No Rio de Janeiro, 10 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 21 de setembro de 2018. E hoje é o dia do radialista. E dia nacional da luta das pessoas com deficiência. E estes são os destaques desta sexta-feira. Câmara dos Vereadores rejeita novo pedido de impeachment do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ministério da Educação vai transferir 8 milhões e meio de reais para o Museu Nacional do Rio. Relatório aponta que 560 mil acidentes de trânsito foram indenizados no país nos últimos dois anos. Brasileiro vai poder receber remessas do exterior diretamente em reais. Presidente de Cuba recebe líder de comitê do Senado dos Estados Unidos. E o governo norte-americano impõe novas sanções contra a Rússia. A Secretaria Municipal de Transportes realizou uma ação de fiscalização na garagem da Autoviação Três Amigos, na Zona Norte do Rio, e 10 ônibus foram lacrados. De acordo com a pasta, os fiscais vistoriaram 37 ônibus, sendo 30 convencionais e 7 articulados do BRT. Sete ônibus convencionais foram lacrados e multados por irregularidades, como vistoria atrasada, bancos rasgados e falha na iluminação interna do veículo. A Autoviação Três Amigos informou que passou por vistoria periódica da SMTR e, durante a inspeção, 5 ônibus foram lacrados, devido a pequenos problemas encontrados nos veículos. A Zona Oeste do Rio de Janeiro bateu a meta estipulada pelo Ministério de Saúde ao vacinar mais de 95% das crianças da região contra a poliomielite e o sarampo. As crianças de 1 a 5 anos de idade que ainda não foram vacinadas têm até esse sábado para serem imunizadas. No município do Rio, mais de 500 mil doses das duas vacinas já foram aplicadas na campanha. Esse ano, o Rio registrou 15 casos de sarampo. Já a poliomielite não tem ocorrência no Brasil desde 1990, mas a queda da cobertura vacinal deixa as autoridades sanitárias preocupadas, porque o vírus pode voltar a circular no país. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou nesta quinta-feira um novo pedido de abertura de processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella do PRB. A solicitação foi rejeitada por 28 votos a 14. O quórum na Câmara contou com 45 presentes e 6 ausentes. Dos faltosos, dois estão licenciados. A Justiça do Rio aceitou a representação contra o prefeito no caso da reunião em que ele ofereceu facilidades a pessoas próximas. Crivella também se encontrou com funcionários da Conlurb e pediu votos para candidatos do PRB, sendo um deles Marcelo Roddi, filho do prefeito. O Ministério da Educação liberou R$ 8,5 milhões para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os recursos são um primeiro repasse do total de R$ 10 milhões prometidos pela pasta para as obras emergenciais no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E o Ministro da Educação, Rocieli Soares, afirmou que o MEC recebeu nesta quarta-feira a documentação que detalha os preços dos contratos que vão ser assinados pela instituição nessa primeira fase de reconstrução do museu. E o documento era necessário para a liberação da verba. No Rio de Janeiro, 10 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olá, Cláudio. A área na Carioca Carlos Roberto de Oliveira vai ter programação variada para crianças e adultos até o domingo com entrada gratuita. Hoje, a partir das 7 da noite, o público vai poder participar de um debate com o tema Protagonismo e Empoderamento. No sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, vão ser realizadas brincadeiras e jogos educativos para crianças e jovens com o projeto Recicloteca. E no domingo, será exibido um filme com classificação livre do projeto Cinema no Dicró. A área na Dicró fica no Parque Municipal Arribarbosa, na Avenida Braz de Pina. O Teatro Municipal Zimbinski, na Tijuca, promove hoje um troca-troca de livro a partir das 2 da tarde. Com incentivo ao hábito da leitura, a permuta é promovida pela Residência Artística Zimbinski, com a Biblioteca Comunitária do Zimba, no Hall do Teatro. Para participar, basta levar livros em bom estado de conservação. O teatro fica na Avenida Eltor Beltrão, em frente à Estação São Francisco Xavier, de metrô. A Fundação Cidade das Artes abre a sala de leitura ao público de terça a sexta-feira, das 10 da manhã e 6 da tarde. Já os sábados e domingo, o local funciona entre o meio-dia e 6 da tarde. No lugar, tem espaço para estudos e pesquisas, com livre acesso a computadores e Wi-Fi. Empréstimos de livros também estão à disposição dos interessados. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca. Termina neste domingo a exposição Calo Rivera 100, no Centro Cultural Correios. A mostra apresenta uma seleção de 40 a 100 cartazes de designers e artistas de vários países, inspirados e motivados pela vida e a obra dos artistas mexicanos, Frida Kahlo e Diego Rivera. O local funciona de terça a domingo, do meio-dia e 7 da noite. O Centro Cultural Correios fica na Rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais As eleições deste ano devem mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a metade dos mesários se ofereceu para o trabalho de maneira voluntária. Para atuar como mesário, o escolhido recebe treinamentos específicos e orientações de técnicos da Justiça Eleitoral que o prepara para atuar no dia das eleições. A cada eleição, a Justiça Eleitoral convoca eleitores maiores de 18 anos e em situação regular para atuar no dia da votação. A convocação exclui candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau e seu cônjuge, membros de diretórios de partidos políticos, desde que exerçam função executiva, autoridades, agentes, policiais e funcionários no desempenho de funções de confiança do Executivo e funcionários do serviço eleitoral. Ainda sobre as eleições, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu informações à Justiça Eleitoral para embasar sua decisão sobre o pedido de evitar o cancelamento dos títulos de eleitores que não realizaram o cadastramento por biometria em todo o país. Após receber a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso deve decidir a questão e, pela decisão, o Tribunal deverá informar o número atualizado de eleitores que tiveram o título cancelado e o critério para determinar as localidades que devem realizar o recadastramento biométrico. Na ação, o PSB sustenta que as resoluções do TSE que disciplinaram o cancelamento do título como penalidade ao eleitor que não realizou o cadastro biométrico obrigatório dentro do prazo são inconstitucionais porque resultaram no indevido cerceamento do direito de votar. A seguradora responsável pela administração do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, pagou a indenização de 560.789 acidentes nos últimos dois anos. As informações constam em um boletim estatístico divulgado em meia-semana nacional do trânsito, que vai até o próximo dia 25. Como o prazo prescricional para a solicitação do benefício do seguro DPVAT é de até três anos, os dados podem sofrer alterações conforme as ocorrências são notificadas por vítimas e beneficiários. Os números mostram que houve uma redução de 22% nas ocorrências entre 2016 e 2017. No ano passado, foram 245.371 acidentes indenizados no país contra 315.398 no ano anterior. E a partir de novembro, os brasileiros, novembro, os brasileiros vão poder receber em reais remessas enviadas do exterior por parênteses amigos. A definição foi feita pelo Banco Central. Em circular publicada nesta semana, a autoridade monetária regulamentou as transferências unilaterais do exterior sem a necessidade de conversão de câmbio depois que o dinheiro entrar no país. E com a medida, o destinatário final vai poder receber os recursos diretamente na conta corrente ou na poupança. A conversão da moeda estrangeira para reais poderá ficar a cargo do remetente, que vai arcar com todos os custos cambiais. A facilidade só vale para operações de transferências em caráter pessoal de até 10 mil reais. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Alguns iPhones não vão mais receber atualizações do aplicativo de mensagens instantâneas ou WhatsApp. A empresa anunciou que vai deixar de lado os usuários que têm um iPhone com sistema operacional iOS 7, como o iPhone 4. O aplicativo vai continuar funcionando normalmente, mas alguns recursos, como apagar dados do celular, o usuário não vai poder voltar a instalar o aplicativo. Já a Samsung lançou mais uma novidade no mercado de smartphones, o Galaxy A7, o primeiro da marca com câmera tripla. Os sensores possuem 24, 8 e 5 megapixels, assim como o modelo da marca chinesa Huawei. Sem preços confirmados, o novo Galaxy também não tem previsão de lançamento do telefone no Brasil. A inclusão desse recurso triplo de lentes se tornou uma tendência entre as empresas de aparelhos móveis. Falando mais uma vez da Huawei, a fabricante chinesa pretende lançar no mercado um smartphone flexível e com conectividade 5G. Esse último recurso, a empresa será a primeira empresa a disponibilizar a ferramenta do comércio de aparelhos móveis. Até o momento não foi divulgado alguma outra informação sobre o futuro dispositivo, mas o que se sabe é que caso haja uma implantação de ambos os recursos, a chinesa poderá superar a sua rival Samsung. Já o Smart Translator é um tradutor que promete aos usuários conversas mais espontâneas em 37 idiomas. No entanto, seu diferencial é o design modular, capaz de transformar transeptores separados que traduzem e entregam o conteúdo em tempo real. O aparelho tem conexão 4G e Wi-Fi com serviço que atende mais de 100 países. Para funcionar, o usuário fala no microfone do transeptor A. Depois, o conteúdo é traduzido na nuvem e reproduzido no transeptor B. E todo o processo leva entre 1 e 3 segundos. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5000%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,0711 para compra, R$ 4,0717 para venda. E o euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,8004 para compra, R$ 4,8028 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954. A inflação de agosto medida pelo IGBM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,7% e a Bovespa, opera em alta, de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, se mostrou cética sobre a chamada solidariedade flexível para o acolhimento de imigrantes na Europa. E destacou a importância de aprofundar as relações com o norte da África na luta contra a imigração ilegal. Merkel reconheceu que os líderes europeus não falaram hoje sobre a divisão de refugiados, dado que não haveria entendimento por conta das posições dos membros do bloco europeu. Mesmo assim, a chanceler destacou a queda do número de imigrantes e refugiados que chegam ao continente, em comparação com um milhão de pessoas que entraram na Europa em 2015. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, rejeitou um eventual novo acordo com os Estados Unidos porque aquele país descumpre os seus compromissos e ridiculariza os apelos pela paz. O chefe da diplomacia iraniana também criticou que Washington descreveu o acordo nuclear multilateral de 2015 como um acordo pessoal entre os dois governos e defendeu um tratado. O presidente americano Donald Trump retirou no mês de maio os Estados Unidos do citado pacto e voltou a impor sanções econômicas contra o Irã, levando Teherã a impor duas ações judiciais na Corte Internacional de Justiça. O presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, recebeu nesta quinta-feira o chefe do Comitê de Relações Exteriores no Senado dos Estados Unidos, Robert Corker, dias antes de viajar a Nova Iorque, para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Corker é a mais alta autoridade dos Estados Unidos a se reunir com Díaz Canel desde que este assumiu a presidência da ilha, em 19 de abril, no lugar de Raul Castro. O presidente cubano vai viajar a Nova Iorque para participar da Assembleia Geral da ONU em semanas antes da votação nas Nações Unidas de uma resolução contra o embargo que os Estados Unidos aplicam a Cuba desde 1962. E os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira uma nova leva de sanções contra a Rússia. A medida atinge 33 indivíduos e empresas russas que têm relações com os setores de inteligência e defesa do Kremlin. Entre os punidos, segundo fontes do governo americano que pediram anonimato, estão pessoas acusadas de ter colaborado com a Rússia para interferir nas eleições americanas de 2016. A medida representa uma tentativa de isolar economicamente o grupo, já que o governo dos Estados Unidos também punirá aqueles que tenham relações comerciais com os citados. Além desse grupo, uma agência militar chinesa e seu diretor também foram sancionados. No Rio de Janeiro, 10 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Arroz e feijão estão entre os alimentos mais desperdiçados no Brasil. E a repórter Cintia Moreira tem mais informações. O arroz e o feijão, símbolos da culinária brasileira, representam juntos 38% de todos os alimentos desperdiçados no país. A indicação é de uma pesquisa da Embrapa e da Fundação Getúlio Vargas, que entrevistou pessoas de diferentes classes sociais das cinco regiões brasileiras. O arroz lidera a lista. Representa 22% do montante jogado no lixo. Ele é seguido pela carne bovina, que totaliza 20% dos alimentos desperdiçados. Já o feijão e o frango registraram 16% e 15%, respectivamente. Para o analista da Secretaria de Inovação da Embrapa, Gustavo Porpino, os dados mostram um desperdício similar em todas as classes. O interessante é que a gente esperava que no contexto da classe média baixa, o desperdício de alguns alimentos, principalmente frango e carne, fosse percentualmente menor do que nas classes A e B. Mas os dados da pesquisa não mostram isso. Mostram um desperdício similar em todas as classes sociais e também em diferentes regiões. Entre os motivos do desperdício apontados pelos pesquisadores, está a busca pelo sabor e a preferência pela abundância dos consumidores brasileiros. A gente percebe que quando esse preparo constante do alimento no lar está aliado à valorização da abundância, ao não planejamento das refeições, isso aumenta a propensão de haver o desperdício de alimentos. O levantamento aponta ainda que a maioria das famílias, ou seja, 68%, valoriza ter despensa e geladeiras cheias. Os pesquisadores ouviram mais de 1.700 famílias brasileiras. Reportagem Cíntia Moreira. Mais da metade dos municípios não tem planos de saneamento. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O levantamento divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira aponta os prejuízos da falta de saneamento básico na saúde dos brasileiros. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2018, mais da metade dos 5.570 municípios não tem planos de saneamento. E essa realidade, segundo o Instituto, pode ter relação direta na ocorrência de doenças como dengue, zika e chikungunya, ligadas ao mosquito Aedes aegypti e diarreia. No ano passado, 34,7% dos municípios admitiram saber da ocorrência desses casos. Das cinco doenças elencadas com maior ocorrência, três delas estão ligadas ao mosquito transmissor. A dengue lidera com 26,9% dos casos. Entre as regiões, o Nordeste lidera com a maior quantidade de casos de pessoas infectadas por todas as doenças. Para se ter uma ideia, 29% dos municípios nordestinos relataram a epidemia de zika, o que, segundo o IBGE, tem relação à falta de saneamento. Com relação à política municipal de saneamento básico, que traça as diretrizes e objetivos dos serviços, apenas 38,2% dos administradores municipais relataram ter. Outros 24,1% informaram estar elaborando um. Vânia Pacheco é a gerente da pesquisa do IBGE. Ela reconhece que a porcentagem não é ideal, mas destaca a melhora na estrutura ao longo dos anos. Mas o que a gente avalia é que, de 2011 para 2017, houve um crescimento no percentual dos municípios que passaram a ter política municipal de saneamento básico e plano municipal de saneamento básico. Isso é um fato positivo. Os municípios estão se unindo de instrumentos de gestão para a política de saneamento básico. No ano passado, o estado de Santa Catarina apresentou a maior porcentagem de municípios com plano de saneamento básico, 87%. Na contramão, a Paraíba teve apenas 13% dos municípios com esse tipo de planejamento. Segundo a publicação, em 2011, 28% dos municípios tinham uma política de saneamento básico. Reportagem Rafael Costa. 5 milhões de cotistas do PIS-PASEP terão que procurar bancos para sacar benefício. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. No dia 28 de setembro, termina o prazo para quem tem menos de 60 anos sacar as cotas do PIS-PASEP. De acordo com o diretor de Assuntos Financeiros do Ministério do Planejamento, Sérgio Calderini, 5 milhões de cotistas vão ter que procurar as agências da Caixa ou do Banco do Brasil para sacar o benefício devido a problemas cadastrais. Tem direito ao saque servidores públicos e empregados que trabalharam com carteira assinada entre 1971, quando o PIS-PASEP foi criado, até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque a Constituição promulgada naquele ano passou a destinar as contribuições do PIS-PASEP das empresas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que paga o seguro-desemprego e o abono salarial e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Após o dia 28 de setembro, o benefício volta a ser concedido exclusivamente ao público habitual, que é formado por cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez, inclusive seus dependentes, ou por pessoas acometidas por enfermidades específicas, participantes do Programa de Benefício de Prestação Continuada e herdeiros de cotistas falecidos. No total, 15,6 milhões de pessoas estão aptas para resgatar o benefício, com recursos que totalizam 28,4 bilhões de reais. Reportagem Cíntia Moreira. Digitalização da economia traz impactos positivos para as indústrias brasileiras. Mais detalhes com a repórter Aline Dias. A digitalização da economia tem impactado diretamente na vida das pessoas e no desenvolvimento do país. Mas você sabe o que isso significa? O gerente executivo de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, João Emílio Gonçalves, explica que a digitalização da economia é a incorporação de tecnologias digitais nas diversas atividades do dia a dia, como, por exemplo, o uso de aplicativos para marcar consultas ou realizar operações bancárias, controle de máquinas e produtos por meio de sensores ou qualquer outra tecnologia que otimize a realização de uma atividade, reduzindo gastos financeiros e de tempo. Essas várias aplicações de tecnologias digitais, sensores, software, máquinas, equipamentos, nessas diversas áreas do cotidiano mesmo, as pessoas é o que a gente chama de digitalização da economia. Para o professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília e especialista em inovação, tecnologia e recursos Antônio Isidro, a digitalização traz mais possibilidades de personalização de produtos e serviços, de tornar o processo produtivo mais eficiente, aumentando a velocidade da produção, a produtividade e a competitividade no setor industrial. Essas empresas vão ter que se transformar, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas em fazerem elas próprias. O movimento faça você mesmo, você criar os seus produtos e serviços de acordo com as suas preferências. Essa é a tendência do consumo no século XXI. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o percentual de indústrias do país que utilizam pelo menos uma tecnologia digital passou de 63% em 2016 para 73% em 2018, mas quase 30% das empresas ainda não utilizam nenhuma dessas ferramentas. Para ajudar o Brasil a colocar em prática a digitalização imposta pela indústria 4.0, a CNE encaminhou uma série de propostas aos candidatos à presidência da República, como a criação de medidas de apoio à modernização industrial e aplicação de tecnologias digitais, melhoria da infraestrutura de telecomunicação e desenvolvimento de estratégias para a formação e qualificação profissional. As propostas foram definidas a partir do estudo Indústria 4.0 e Digitalização da Economia, realizado pela CNI, que faz parte do documento Propostas da Indústria para as Eleições. Reportagem Aline Dias. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Adriano, o Fluminense e Botafogo têm as três distintas nas oitavas de final da Copa Sul-Americana? Pois é, Claudio Soares, bom dia para você. Bom dia, Bânia. É uma ótima sexta-feira para quem acompanha o grande jornal. Gostei do Fluminense, gostei. A noite foi muito boa para o time do Fluminense, nada agradável para o time do Botafogo. Mais ou menos, eu vou explicar por quê. Explica aí. O Fluminense foi a parte mais feliz dos cariocas, porque jogou em plenas dificuldades, primeiramente, questões salariais, pois o time tem, o time, os jogadores, podemos dizer assim, estão com três meses de salários atrasados, eles ainda não estão recebendo, a crise financeira vai afetando bastante os jogadores do Fluminense, encararam uma altitude de 2.280 metros, lá em Quito, no Equador, e ainda assim conseguiu um ótimo resultado ontem, vencendo a equipe do Deportivo Cuenca pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados pelo Eri Velton e também pelo Luciano, um resultado que o Fluminense praticamente garante a sua presença nas oitavas de final, nas quartas de final da Sul-Americana, pode até perder por 1 a 0 no jogo de volta, que vai acontecer aqui há duas semanas no Maracanã, e ainda assim o Fluminense avança para esperar o vencedor, ou de São Lourenço, ou o Nacional do Uruguai, que por enquanto a equipe argentina está na frente no confronto direto. Sobre a partida, o Marcelo Oliveira foi bem estratégico, ele sabia das limitações da equipe do Fluminense, então, ousou em aproveitar os contra-ataques, pois a equipe equatoriana sabia que o Fluminense ia sofrer com altitude, e ainda assim, com boas defesas do goleiro Júlio César, o Fluminense soube se posicionar bem na defesa, e aproveitou os contra-ataques. O segundo gol foi uma bela jogada do Ayrton Lucas, que saiu driblando todo mundo, e cruzou pelo Luciano sozinho para sacramentar a vitória do Fluminense. Agora, os comandados do técnico Marcelo Oliveira vão chegar já direto para Chapecó, onde vão encarar a equipe da Chapecoense, esse jogo que vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. A parte mais triste, podemos dizer assim, foi o Botafogo. Por que eu estou tentando não relativizar? Porque o Botafogo tem tantas condições de reverter esse resultado que ele teve ontem lá em Salvador. O Botafogo acabou sendo derrotado pela equipe do Bahia, pelo placar de 2x1, com falhas do goleiro Diego, que aliás, falhou em feio principalmente no segundo gol do Cleito, a bola cruzada e praticamente espalmou a bola para o fundo das redes. O juiz deu o gol para o jogador do Bahia. Antes disso, o Ramires tinha marcado para a equipe baiana. E ainda assim, o Botafogo teve muitas finalizações, diversas oportunidades. E ele ainda conseguiu fazer o segundo gol com o Rodrigo Pimpão. E esse gol é de extrema importância. Porque daqui a duas semanas também, se o Botafogo vencer por um a zero, avança para as quartas de final. Porque, diferente da Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana ainda é válida. O critério de gols fora de casa. Isso é o critério de desempate. E se o Botafogo vencer por um a zero, garante sua presença nas quartas de final. E o Botafogo ontem teve inúmeras possibilidades de fazer até um resultado melhor, até mesmo sair com uma vitória. Então, os comandados do Zé Ricardo até que saíram bem, com total confiança de que podem reter esse resultado. E tem tudo para isso. O Botafogo ainda segue em Salvador já, onde no domingo, às 6 horas da tarde, vai encarar a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que ganha extrema importância para o Flamengo. O Flamengo que entra em campo no domingo, às 4 horas da tarde, com o Atlético Mineiro. Esse jogo, o Atlético está lá no G6. Uma derrota do Flamengo pode ter sérias consequências, desde a saída do G4, até mesmo a demissão do técnico Maurício Barbieri. Ele já não vai poder contar com o Diego, que cubra a suspensão por ter sido expulso no Clássico com o Vasco. E no ataque ainda tem aquela dúvida, qual vai ser o jogador que vai estar sendo responsável pelos gols que não estão saindo? Essa é a questão. Porque o ataque do Flamengo ficou em uma situação de que o melhor é aquele que está no banco de reservas. Se o Uribe estiver jogando, e o Vitinho está no banco, o Vitinho é melhor que ele. Se o Vitinho entra no time titular, o Henrique Dourado é melhor que ele. E por aí vai. O Flamengo ainda não conseguiu acertar o seu setor ofensivo. Já o outro carioca, o Vasco da Gama, joga só na segunda-feira, às 8 horas da noite, em São Januário, contra a equipe do Bahia. Ele vai tentar vencer, né? O Alberto Valentino vai tentar a primeira vitória no comando do Vasco da Gama, algo que ainda não ocorreu. Foram cinco partidas, quatro derrotas, um empate. Então, o Vasco tenta tirar o seu time da zona de rebaixamento e tentar um bom resultado jogando em São Januário. Vamos passar rapidinho. Está acontecendo agora, falar um pouco de judô. Está acontecendo agora o Mundial, lá no Azerbaijão, e a gente já começou bem. Esse segundo dia, a gente já ganhou medalha já. A Erika Miranda conquistou o bronze na categoria de até 76 quilos. Parabéns. E a gente ainda tem totais condições de ganhar uma medalha de ouro ao longo do dia. E saindo ainda no esporte olímpico e falando de futebol, futebol não, falando de vôleibol, me lhe dizendo, quase troquei as bolas aqui. Hoje inicia a caminhada da seleção masculina na segunda fase do Campeonato Mundial de Vôlei, que acontece na Bulgária e na Itália. A seleção joga daqui a pouco, ao meio-dia, contra a seleção da Austrália. O time do técnico Renan D'Ausotto está na liderança do Grupo F agora, com 11 pontos, já que nesse torneio a pontuação das equipes na primeira fase são transferidas para a fase seguinte e o Brasil foi o líder do seu grupo e vai permanecer na liderança do Grupo F. O Brasil tenta conquistar mais uma vez o título do Mundial. E para a gente fechar também aqui as informações, falando agora sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Agora sim. Daqui a pouco, na sede da CBF, aqui no Rio de Janeiro, o técnico Tite vai anunciar as convocações dos jogadores que vão defender nos amistosos contra a Arábia Saudita no dia 12 e também no clássico com a Argentina no dia 16. De antemão, o técnico já afirmou que não vai convocar os jogadores que estão atuando na semifinal da Copa do Brasil. Então, não teremos jogadores nem do Corinthians, do Palmeiras, do Cruzeiro e do Flamengo nesses dois amistosos. Também, e para fechar os assuntos também, o Cruzeiro vai, comunicou que a CBF vai entrar junto com a Comeval para tentar reverter a expulsão do Dedé no jogo do Cruzeiro com o Boca Juniors, que foi algo de muitas reclamações. Para quem não viu o lance, o jogador cruzeirense acabou dividindo com o goleiro argentino, o Andrada, e o árbitro consultou, o árbitro divide, o VAR. Então, ele interpretou como se fosse uma jogada violenta por parte do Dedé e acabou expulsando o jogador, o que ficou evidente que não teve intenção. Foi injusto. Foi injusto a expulsão e o Cruzeiro, junto com a CBF, vai tentar anular esse cartão vermelho do Dedé para que ele possa ter condições de entrar em campo no jogo de volta e que também acontece daqui a duas semanas no Mineirão, o Cruzeiro que tenta repetir os bons resultados do Grêmio e do Palmeiras que venceram seus jogos de ida e quase garantindo a sua presença na semifinal também da Libertadores e a gente fica na observação e a gente conta aqui ao longo dessa semana. Com essas informações, eu encerro a minha participação por aqui. Na segunda, eu volto falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e tudo o que aconteceu no esporte, no Brasil e no mundo. Até lá. Até lá, Adriano Dias. Até lá, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Câmara dos Vereadores rejeita novo pedido de impeachment do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ministério da Educação vai transferir 8 milhões e meio reais para o Museu Nacional do Rio. Relatório aponta que 560 mil acidentes de trânsito foram indenizados no país nos últimos dois anos. Brasileiro vai poder receber remessas do exterior diretamente em reais. Presidente de Cuba recebe líder de comitê do Senado dos Estados Unidos. E o governo norte-americano impõe novas sanções contra a Rússia. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagem Cíntia Moreira Rafael Costa E Aline Dias Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Fabrício Ferreira Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade Apresentação Cristiano Moreira Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade Jornalismo de 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 J